Bem pessoal, a gente sempre conversa sobre Bankai, até porque é uma habilidade top Mas sobre Shikai, será que tem Shikai que vale a pena a gente conversar? Bem pessoal, no vídeo de hoje o DC vai trazer pra vocês um top 10 da Shikai que vale a pena conferir dentro do Bleach Quais são essas Shikai? Será que elas são muito poderosas? Então confere o vídeo aí Finalmente eu voltei Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil Tá chegando agora, convido a vocês a participarem, claro, das minhas redes sociais que é voltada para o Bleach E também o Ichigo aí, ó, convido a vocês a se inscreverem no canal aí, não percam os próximos vídeos E outra, esses vídeos são sugestões de vocês lá do Instagram, por isso que é muito importante vocês me seguirem lá Bem pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Shikai Será que tem Shikai poderosa? Será que dá para fazer um top 10? Olha, dá para fazer até um top 20 Mas o DC separou o top 10 para vocês Nesse top 10 vou colocar também a 9 do Issa Gishu Rei E falando sobre 9 do Issa Gishu Rei, ela foi lançada nos Estados Unidos, fez o maior sucesso E a Biz Media vai lançar também na Europa No Brasil ainda a gente não tem nenhuma informação se vai ou não ser lançado aqui no Brasil Mas fica a dica para a Panini aí, ó, se quiser trazer o DC faz uma propaganda de graça aí Bem pessoal, a Shikai, o que é uma Shikai? A Shikai nada mais nada menos que a primeira grande evolução da Zanpakuto Todo mundo sabe que um Shinigami quando ganha uma Asaoshi forjada pelo Neymaya Há um grande elo do Shinigami com essa Asaoshi se tornando numa Zanpakuto E quando o Shinigami chama o seu nome, ele chama a sua Shikai E muitas vezes essas Shikai é até mais poderosas do que Bankais Isso mesmo pessoal, então no vídeo de hoje vocês vão conhecer o top 10 das Shikais Que olha, são de lascar o lombo dos inimigos do Shinigami Então, confere aí Vamos começar aí na décima posição com a Soifon com Suzumi Batchi Que é uma Shikai bem diferente, ela parece uma luva que tem um ferrão no dedo médio Ela tem um ataque especial, que se chama morte em dois ataques Se ela acertar o mesmo oponente e marcar ele no mesmo local duas vezes Ela elimina o oponente Na nona posição, Hirako A sua Shikai tem uma habilidade bem legal, que se chama Sakasami no Sekai O mundo invertido Onde ele solta uma névoa e Hirako consegue trocar todas as direções do ataque do oponente Não é só isso pessoal, dá vertigem, desorientações e até nausas no inimigo Na oitava posição nós temos o Ichigo com a sua verdadeira, agora de fato verdadeira Zanpaku E sua verdadeira Shikai Que é uma Shikai de transformação, que é conhecida como Chifre da Salvação E com essa Shikai o Ichigo é capaz de usar poderes Rollons, como por exemplo um Grand Rei Cero Na sétima posição, a Shikai do Kyoraku Ela é bem interessante, ela é uma espécie de vários jogos O primeiro se chama Bushogoma Ganha quem girar mais rápido, o perdedor é atingido por um tornado O segundo é Takaoni Ganha quem estiver mais alto, o perdedor recebe um golpe sem defesa O terceiro é Kageoni Ganha quem não pisar na sombra, aquele que estiver na sombra leva um golpe quase que fatal E o último se chama Ironi O jogador fala a cor que ele quer atingir e aquela cor que estiver no inimigo vai receber o golpe Na quinta posição, a Shikai do Urahara, Benihime Que tem várias habilidades Como por exemplo Kamisori Benihime, onde ele dispara um feixe de energia que atinge o inimigo Outra habilidade se chama Tsupane Benihime, onde ele analisa a reishi do inimigo E consegue fazer um círculo de energia para cancelar o ataque do inimigo Outra habilidade se chama Shibari Benihime, onde ele cria uma espécie de teia em volta do seu inimigo E ele restringe todos os movimentos dele Também tem uma habilidade chamada Isobi Benihime Essa habilidade só funciona com a Shibari ativada Onde ele catalisa um grande poder de explosão na teia que está preso o inimigo E a última se chama Kirisaki Benihime Quando o Urahara cria um escudo, ele consegue fazer com que esse escudo vire vários projetos de energia E dispare contra o seu oponente Na quarta posição, a Shikai do Zaraki Uma Shikai poderosíssima e o nome dela se chama Nozarashi Ele descobre a Shikai numa luta até a morte com o Nohana A Shikai dele corta tudo, pessoal, até mesmo o meteorito Não há nada que ele não corte com a sua Shikai Dentro da nova do Isobi Shuhai, ele é bem aproveitado também Na terceira posição, Rinjaka, do nosso comandante das três divisões, reduz a toda a criação a cinzas É uma Shikai poderosíssima de fogo que tem três habilidades que ele usa durante o anime e o mangá A primeira se chama Jokaku Engo Ele usa essa técnica para criar uma espécie de prisão de fogo Ele usa isso contra o Aize e o Ginyo Towsin lá na falsa Karakura A segunda técnica se chama Taimatsu É um ataque onde cria uma onda de fogo com a run de Injaka Queima todos pela frente A terceira técnica é Enetsu Jigoku Ele cria vários pilares de fogo e chamas que cercam toda a área Ou seja, pessoal, vai deixando praticamente um inferno o local onde está esse inimigo O problema dessa técnica é que ele atinge todos que estão próximos dessa técnica Pode dizimar um exército inteiro de inimigos E usado também em Karakura contra o Aizen Na terceira posição A Shikai do líder do Ishiigamis Ishibei A sua Shikai se chama Ishimonji E é uma Shikai, cara, muito, muito apelona Por quê? Simplesmente ela consegue apagar o nome das técnicas Das Zanpactu De qualquer coisa que é atingido pela tinta lançada pela sua Zanpactu Que não parece muito uma Zanpactu Essa Shikai também tem uma técnica de invocar toda a escuridão do universo Roubar toda essa escuridão do universo Ou seja, se o oponente for usar alguma técnica que precisa da cor preta Ele não vai conseguir E no final a sua Shikai tem uma grande habilidade Que se chama Futentai Sairou Essa técnica consegue pegar toda a escuridão que o Ishibei pegou com a sua Zanpactu E criar um mausoléu Onde o Ishibei faz um encantamento A partir daí, pessoal, essa técnica elimina toda a escuridão do seu oponente Incluindo carne, sangue, ossos Ou seja, não deixa nada Nem mesmo consegue fazer uma reencarnação Esse oponente contra o Ishibei Que apelação, meu Deus Na segunda posição A Shikai dele A Shikai do Aise Que o que a Shigetsu A Shikai da hipnose absolutamente completa Controla todos os cinco sentidos E não tem o que o inimigo fazer quando for pego por ela O único que descobriu seu segredo foi Gin Em primeiro lugar A Shikai do Tokinada Em Hakuten Ela simplesmente pode copiar Todas as outras Shikais citadas aqui pelo DC É uma Shikai extremamente proibida de se usar Ela consome a alma do portador Tem um grande preço a usar essa Zanpactu Que tem um poder formidável Sem dúvida nenhuma Beleza, pessoal? É isso aí Muito obrigado que assistiu Não perca os próximos vídeos Assim que eu tiver mais informação Sobre o nosso amado Bleach Que está retornando aí com o anime final Com a Guerra Sangrenta dos Mil Anos Tem o filme do Burned Witch Que é Bleach também Só que lá no ocidente Vai ter o mangá nas próximas semanas Vamos trazer análise aqui Quero a participação de vocês Vamos ver qual é a ligação do Bleach Queria ver muito um Shinigami Ou até mesmo Shinigamis Que a gente conhece Tão amado O Ichigo Até quem sabe Kazui O filho do Ichigo Esteja participando desse mangá Seria bem interessante aí Mas vamos aguardar Pra ver quais são as novidades Muito obrigado por assistir Redes sociais na descrição É muito importante Nós aqui da comunidade do Bleach Ficar mais unido ainda Crescer cada vez mais E isso eu conto com vocês aí Também peço, pessoal Pra vocês olharem os antigos vídeos Vocês que tem dúvidas Sobre Yorui, Chibi, Akoia Cara, tem tudo Completinho É só dar uma olhada Aqui no canal Que vocês acham muito Conteúdo do Bleach legal aí Mas é isso aí Muito obrigado por assistir Eu não perco os próximos vídeos E... Ban! Cai, galera Até o próximo vídeo aí Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal.